A gente acabou de fazer amor Resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que sem prazer que você me dá Não posso te invitar Não sinto mesmo que você Não posso negar que em viagem teu corpo Seu beijo é teu vício, seu cheiro, seu gosto A senhora bate a noite, o desespero vem Vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo é ser a condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Dindo que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente A gente acabou de fazer amor Resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei O sentimento é mais que sem prazer que você me dá Não posso te enganar Sinto mesmo que você Posso negar que em viagem teu corpo Seu beijo é teu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando bate a noite, o desespero vem Vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo, não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo é ser a condição Ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sucesso e mais, irmão Pra você curtir e se apaixonar Estou aí, meu bebê Léo, DJ E essa daqui vai ser semente a ele Léo, DJ Tamo junto, meu parceiro Bora se apaixonar Se é a mesma cama, mas parece estar maior A canção tocar no rádio não sinta mais emoção Eu olhando para o céu é só tristeza, saudade vem Mas quando ouço o seu nome, uma parte me se vai Aí é só dor Todo dia quando acordo eu não tenho paz Devia ter te dado flores Mas quando tem apenas um buquê de flores Como não pensei Hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei E vejo que eu perdi a chance Sempre te amei Ver o mundo, meu sonho Como pude perder você Sinto falta do teu cheiro Mas preciso ouvir tua voz Não há nada Nada que me faça esquecer você Quando ouço o seu nome, uma parte me se vai Aí é só dor Todo dia quando acordo eu não tenho paz Vem minha teia e dada flores Mas não tem apenas um buquê de flores Como não pensei Hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei E vejo que eu perdi a chance Sempre te amei Eu vou te dar Reconquistar pra mim Seu amor Eu te amo, não desistirei Reconheço que fui eu que errei Não dei valor Devia ter te dado flores Mas não tem apenas um buquê de flores Como não pensei Hoje o que eu faço é só lamentar Pois a você eu não me dediquei E vejo que eu perdi a chance Sempre te amei Oh, sofrência demais Oh, se apaixonar com a seressa Do Tyson Silva, hein, beleza? Oh, se apaixonar com a seressa Do Tyson Silva, hein, beleza? Com a cara fechada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu salho e conheço gente Isso fica mais claro Outro casal que eu vejo Bebe junto Tem assunto Tá feliz Veja de mim E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Ontem saímos de novo E você emburrada Com a cara fechada Tinha um casal do lado Curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu salho e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Tem assunto Bebe junto Tá feliz Veja de mim E a gente só briga Briga, briga Briga, briga Tô com a sensação de que escolhi errado Fica do meu lado Tô com a sensação de que escolhi errado Quanto mais eu salho e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo Tem assunto Bebe junto Tá feliz Veja de mim E a gente só briga Briga, briga, briga Briga, briga Briga, briga Briga, briga, briga É a seressa do Danção Silva, bebê Estou aí, meu irmão Ô, sucesso Eu vou pedir o sol pra iluminar o seu caminho E todas as estrelas pra enfrentar nosso destino Me levam de fogo, segura minha mão Eu sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, por custas da cozinha Você desmarca de mim, pra você eu sou mais um Assim o nosso amor, tão forte como a noite Feito como um dia, eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso e do azul do céu Pelo seus olhos olhando e vejo as estrelas Fico flutuando Em minhas digitais já tem um pouco de você Eu sigo seus sinais, assim nunca vou te perder É incondicional, você tem a forma exata pra me prender Eu vou pedir o sol pra iluminar o seu caminho E todas as estrelas pra enfrentar nosso destino Me levam de fogo, segura minha mão Eu sei que você vai ser a minha direção A gente é assim, por custas da cozinha Você desmarca de mim, pra você eu sou mais um Assim o nosso amor, tão forte como a noite Feito como um dia, eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso e do azul do céu Vou ver os seus olhos olhando e vejo as estrelas Fico flutuando Em minhas digitais já tem um pouco de você Eu sigo seus sinais, assim nunca vou te perder É incondicional, você tem a forma exata pra me prender Em você Oh, paixão Herói de doutor Wilson Matos Tamo junto, meu irmão Mais um adulto aí, o São Silva, bebê É mais um sucesso que você curte com a gente O quarto meio escuro, a janela aberta A porta encossada, a luz está tão bela Eu tô aqui, sentindo falta de você Já li todos os livros, de todos os filmes Estou esperando a próxima novela O que eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre De uns quarenta graus ou um pouco mais Mas eu quero só você Eu amo é você E o resto, tanto faz O quarto meio escuro, a janela aberta A porta encossada, a luz está tão bela Eu tô aqui, sentindo falta de você Já li todos os livros, de todos os filmes Eu tô esperando a próxima novela O que eu tô tentando te esquecer E em qualquer lugar que eu vou Onde você está, eu estou O meu pensamento te segue Minha saudade te persegue O meu amor não envelhece Você não sai da minha mente É que você me causa febre De uns quarenta graus ou um pouco mais Eu quero só você Meu amor é você E o resto, tanto faz Agora meu primo ele fica Belele Mas eu sou João Batista Tamo junto, meu irmão Você não precisa Nem um livro de autoajustos Você só precisa Ser o meu na sua mente Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro, um barzinho Na sexta, um hotel no domingo Mas aguenta esteja novo Comigo Comigo Sua vida vai ser isso aí Mas eu tenho que admitir Que sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que se odeia Mas que vem aí Eu sou aquele nunca mais Se quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desloquei aí Me desloquei aí Você não precisa Nem um livro de autoajustos Você só precisa Comigo 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 Sua vida vai ser isso aí Mas eu tenho que admitir Sou aquela saudade ruim Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que se odeia Mas que vem aí Eu sou aquele nunca mais Se quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desloquei aí Me desloquei aí Me desloquei aí Me desloquei aí Meu nome de P10 Produções Tamo junto Meu parceiro Meu parceiro É o Elton João É o DJ O Anato de Farra Meu parceiro Quero que prometa Que se comprometa A ir procurar o tramorinho do planeta Pra que não te veja Senta lá na mesa Ainda tô enquanto a boca te beija Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que me doza menos Pra que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo Eu faço até o erro Presente e só aceito Amor eu te prometo Eu também vou procurar o tramorinho do planeta Guarda seu ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vem e amores são Se vai pro céu Ou tá pro chão E quando dá pra se afocar No mar da vida Vem alguém Vem alguém Se torna ainda Bora ler o DJ Bora ler o DJ Bora ler o DJ Bora linda o Nova Maranhão Tamo junto meu irmão Quero que prometa Que se comprometa Vai procurar o tramorinho do planeta Pra que eu não te veja Senta na mesa Ainda tô enquanto a boca te beija Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos Que tanto sofrimento É perda de tempo É perda de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo Passa até um erro Presente é só aceita Amor eu te prometo Eu também vou procurar Outro amor Em outro planeta Guarda seu ciúme em qualquer gaveta Prefiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vem Que amores são Se vai pro céu Voltar pro chão E quando dá pra se afogar No mar da vida Vem alguém Vem alguém E se torna ilha Meu parceiro Tanto em par Temos juntos Irmão Ô sucesso Bebê Sucesso A flor cheia 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 O nome é de bar Toshibio Pra que falar Se você não quer me ouvir Gira agora a mão, é o que dá Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Quero te lembrar Tipo, a gente tava nas estrelas Nas horas e nas que passam juntos E a gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que nossa história não termina agora Mas essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela E veja, eu sou só E eu sou o céu e o mar Sou o céu e o fim E meu amor é a imensidão Chega pra cá meu parceiro Na Itumbarros Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza E hoje eu tenho certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Das horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza Que a nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela E veja, eu sou só E eu sou o céu e o mar E eu sou o céu e o fim E o meu amor É imensidão Bora, tá aí, eu sou! Juntou meu parceiro na Itumbarros Sucesso da Itumbarros Sucesso da Itumbarros Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Então deixa o coração falar comigo Sem comparação Se chega perto Arrepia É a primeira sensação Conta pra todo mundo Me esconde Vamos deixar nosso caso Ai, 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 ai Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não vira amor Vira poema Ai, 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 ai Hoje sem namoro você rouba cena Qualquer beijo doce, nem gosto do cinema Mesmo sendo bobo, tá valendo a pena Se não tem sentimento, não tem diferença Meu parceiro Gabriel Guita O Malvadeu, tamo junto Wellington João Eu sei que tá no começo, se quer confundir eu deixo Só me deixa, eu me veri só aqui Qualquer jeito eu já te amo, vou ficando namorando Então deixa o coração falar ruim Sem comparação, cê chega perto, arrepia, é a primeira sensação Onda pra todo mundo, não esconde Vamos deixar nosso caso sem ouvir Se não durar, não tem problema Ai, 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 ai Se não virar, não vou virar poema Ai, 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 ai Como se em namoro você rouba, sendo Qualquer beijo doce, nem gosto do cinema Mesmo sendo bobo, tá valendo a pena Ai, 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 ai Se não tem sentimento, não tem diferença É o DJ Basta com mais uma da sofrência Três, mando zero do trece, beleza O interfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome só de sua modelo mora Ai, 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 ai E eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando O meu violado viu que eu perdi a coisa estranha Me perguntou quem era Só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo, qualquer errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem Foi a ver Agora ele entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Por que tanto que eu trocava a cena do meu celular Ela entendeu E o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Por que era hora extra do trabalho todo dia Onde o olho enxagado Só me distence o amor de espera vai dar É bonito o corpo, o porteiro falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome só diz que o amor dela mora Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando O meu bem do lado viu que eu perdi a coisa estranha Me perguntou quem era Eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo, qualquer errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem Foi a ver Agora ele entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu Por que do tanto que eu trocava a cena do meu celular Ela entendeu Ela entendeu E o suor que eu chegava não era da academia Ela entendeu Por que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho enxagado E só me distence o amor de espera lá embaixo Meu nome é de Bartos Chibir E eu é o Tidê E essa daqui vai especialmente a ele Meu baita mundo Vou sair cedo hoje do trabalho E me preparar para te encontrar Vinte e quatro horas que a gente se viu Isso já faz muito tempo Leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Então vinha correndo que a noite é uma criança Eu tenho tanta pressa Chegarei teus braços e poder te amar Cada segundo quero aproveitar Cada segundo quero aproveitar Eu não vou deixar que não dá trabalho Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério É sério É sério Chega pra cá meu parceiro Ou vá Saio cedo hoje do trabalho Me preparar para nos te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Lembro em amor que a paixão eu levo Mesmo que demore, por você eu espero Mas venha correndo pra gente se amar Hoje a noite é uma criança Está em teus braços e poder te amar A cada segundo eu vou ventar Eu não vou deixar que nada travar Hoje a noite nós todos Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério É sério, é sério É sério É sério, é sério Não bate no peito, grita bem alto Não tose no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu É sério, é sério Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela chega, ela briga Sai dizendo aí pra todo mundo Eu não faço nada em casa que eu sou vagabundo Toda vida é assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi Me joga em mim e eu já tô com medo Tem minha bicicleta e ela deu pro carteiro Não bate no peito, não grita bem alto Não tose no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não tose no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Arruma o mundo que você perdeu Arruma, já beleza Arruma, já beleza Leu, DJ Leu, DJ